Como assim? Beleza, eu abri o MW, de vez abriu o Cojuar. Tinha indo pegar um bolacho, tá ligado? É... Será que foi obra do Destin? Será? Tipo, eu tava pretendendo fazer um vídeo nesse jogo, só que mais pra frente, tá ligado? Porque é tudo diferente nele, mano. Totalmente diferente. Nem lembro como que tá minhas classes, etc. Nossa, essa X-50. Mara e Farah são... Jaqueta. Principalmente a Farah, cara. Eu não vejo, tipo, ninguém falando dela, mas eu acho ela mó bonita. Carequinha. Por que que tem um morcego atrás de mim? Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, cara. Eu acho que eu vou jogar com uma classezinha variada. Assim, eu uso duas... Nossa, tá... É muito diferente, velho. Como pode? Não sei se eu vou jogar assim, se eu jogo só de AX, se eu jogo só de... Vamos ver. É. A primeira kill já é maluco camperana. Acho que a maioria de vocês me conheceu nesse COD aqui, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Ah, é. Esses dois últimos CODs, você tem que ter uma paciência especial pra conseguir jogar. Pra se divertir, então, você tem que já estar insano da mente. Que é o meu caso, por isso que eu me divirto. Mas a AX, velho... A AX não tem como. Tipo, ela é a sniper mais estilosa de todos os CODs, velho. Nossa, mano. Esse COD tem um feeling muito bom, velho. Tipo, esse é o motor... Mais bem feito, assim, num Call of Duty, tá ligado? De movimentação. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Calma aí, galerinha. Tipo, as paradas que eu mais me diverti aqui fazendo foi... Jogar de AX, mano. Isso é louco. Eu acho que a melhor coisa, assim, que eu fiz foi... De vez em ficar jogando de car, tá ligado? Que é bem mais fácil. De mk2, que é mais rápido. Que essa sniper... Sei lá, mano. Ela é difícil de jogar. Ela devia ser muito melhor do que ela é. Mas é da hora. A diferença desse COD pro Cold War é que, pelo menos lá, os perks funcionam muito bem. Aqui, ó... Você tá usando os perks pra proteger de granada e stun, mas você toma do mesmo jeito. Uhul. Ah, não, mano. Ah, não. Que você morreu assim. Meu, rapaziada. Até que eu peguei 30 kills na primeira partida. Mas no TDM acabou rapidão. Boa, boa, boa. Boa, rapaziada. O padrão de macaco. É nóis. Que que foi isso? Que que foi isso, cara? Tá xingando de macaco o outro. Boa, boa, boa. Macaco, macaco. Boa, boa, boa. O pessoal me pergunta bastante nos comentários, tipo... Pra recomendar algum anime que seja de boa de assistir pra quem tá começando a assistir, etc. Eu expliquei do jeito pior possível, né? Anime bom pra quem quer começar a assistir, tá ligado? Eu acho que os mais safe, assim, os mais de boa pra quem quer começar seria o quê? One Punch Man? Acho que um de comédia seria Granblue, só que não é muito fácil de achar pra assistir. Esse carinha tá me seguindo desde... Olha. Tá querendo fazer maldadezinha. Mano. Ai, ai. É legal o jeito que não existe colátria mais nesse squad, né? Meu Deus do céu, velho. É, acho que esses, né? Granblue, Attack on Titan, Demon Slayer... E... One Punch Man. Acho que dessa listinha os dois mais top mesmo, assim... Seria o Attack on Titan e o One Punch Man. Nossa, você acerta nisso, velho? Mano do céu, velho. Mas... Oh... Nossa Nossa, mano Tirou da mira Caraca, por que tirou da mira? Oxi Que estranho, mano Parou de mirar, tá ligado? O que? O que deixou? O que? 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 Se você joga um pouquinho bem e os lobis já vai ficando muito trejos, muito trejos Tipo, eu tô carregando, velho. Isso é louco. Esse vídeo aqui eu podia ter feito jogando de sniper de boinha. Só que, não sei, mano. Deu vontade de jogar de SMJ um pouco. Pelo menos eu tô me divertindo bastante. 51 kills, isso é louco. Mano, essa é uma parada que eu passei muito tempo fazendo, mano. Como se fosse bounce, tá ligado? Mas não é um bounce, é um slide. Ah, né? Muito bom o jeito que você já joga, né, gente? Fala aí, rapaziada. Ah, vai contar o meu circuito. Meu Deus, velho. Cara, os malucos... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.